Fala torcedor do Furacão, bem-vindo ao canal, temos uma notícia quente, sobre, Fernandinho, que choca, no Atlético Paranaense, e viraliza, um dos piores momentos, confira. Após uma grave lesão, e uma recuperação surpreendente, Fernandinho, retornou à disposição do Atlético Paranaense, no último final de semana, em duelo contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão, vencido por 3 a 0, pelos mandantes, o atleta é visto, como um líder no Furacão, e sempre discursa no vestiário, antes das partidas, no duelo contra o time mineiro, que conforme citado acima, marcou o retorno do jogador, ele falou novamente, no discurso, Fernandinho relembrou, o que passou na Copa do Mundo de 2018, onde cometeu erros contra a Bélgica, que culminaram na eliminação, da seleção brasileira na competição, e agradeceu ao Furacão, esse clube aqui é minha casa, muitos de vocês não sabem, mas comecei aqui há 20, 22 anos. Em 2018, eu passei por um dos piores momentos, da minha vida, Copa do Mundo, fiz gol contra, e fui massacrado, por 200 milhões de pessoas no Brasil, iniciou. Queriam minha cabeça, acabar comigo, me colocar em praça pública, para me chicotear, mas o clube me suportou, mesmo de longe, e me senti na obrigação de voltar para casa, por tudo que fizeram por mim, porque eles me ajudaram, a ser jogador de verdade, alto nível, acrescentou, hoje estou voltando para ajudar, com o apoio de todo mundo, porque sozinho ninguém consegue, vamos conseguir juntos, todos juntos, por isso falei para vocês, é 200% de todo mundo, comissão, jogadores, diretoria, todo mundo. É inegociável, finalizou, Fernandinho. Fique atento, pois te atualizo a qualquer momento sobre as últimas notícias do Atlético.